Boica porra Comunidade Americana, nigga Album máquina do Trap Guarido, mô, nigga, rosto Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo, o que tu sempre vais apontar Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo, tipo que nunca vais errar Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo, aponta o dedo Eles apontam o dedo, tiro feitiço pra tomar cedo Fumo, pica no dedo, eles dizem, sou muito esquisito Droga na veia, me sinto no auspício Eles me dizem, tô tipo minguiz Quero se aponta o dedo, tipo chefe guito Droga é o meu vício, bitch é o meu vício Tipo que eu vivo no auspício E eles falam da calça debaixo do cu Rasta fu E eles não entendem que eu faço no beat Aqui é que, kong fu Olha que eu faço no game Pego no niggas e massacrei Dizem que essa merda é fatality Com uma bitch de 14 no meu quarto Quer cair louco às 14 no meu quarto E o niggas que aponta toda hora E eu não entendo mais a bitch toda hora Aponta o dedo, fraquece o Weezy, já te disse Não aponta o dedo, senão vais cair Porque a gente tá sempre a abolir E tu, tá sempre a ir a vai de ar Não ligo o que vocês dizem Eu tô a abolir, caminho é pra frente Um gajo cair, levanta, põe sempre a correr Os pés, bem firme no chão Tô sempre focado no que eu faço É raço, é passo a passo Que eu ganho meu espaço É passo que eu ganho Por isso que um gajo só quer aquilo que tu não queres É o dedo que tu sempre apontas Tô sempre a abolir Maniga, tô aqui E tu, sempre a abolir Tu tais a se mentir Enquanto um gajo tem Eu cria pra dar tipo Apontas o dedo naquilo que um gajo faz Um gajo não satisfaz Tô sempre a fazer Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo que tu sempre vais apontar Aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo tipo que nunca vais errar Aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo Aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo Rrrrrra